salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa não sei eu vim falando aí tem alguns vídeos aí e eu vim meio que enrolando não dá para enrolar mais tá eu acho que já na hora da gente poder fazer explicar essa parte aí são duas partes hoje o vídeo variáveis né o escopo de variável e depois métodos tá funções ou seja como você quiser chamar aí nós temos aqui um programinha eu quero que vocês ignorem até eu explicar isso aqui tudo aqui dentro tá vamos começar aqui como sempre no nosso int man certo e bom vamos lá que que eu tenho aqui né eu coloquei um dos bibliotequinhas aqui em cima que é estudo e se daí o ponto h e a meta.h então já brincar com matemática fazer coisas básicas e simples também que pessoal essa parte é importante não e a e nosso int man como sempre lá né o int man aqui não é lá que a gente tem todo o programa bom vamos lá eu queria uma variável aqui papá o int e coloquei um a ele para ficar o ar tá vendo essa variável então ela tava iniciada como um enquanto foi verdade ou seja por enquanto sempre tudo que vai ficar se repetindo infinitamente né dentro disso que vai repetir o que outra variável para poder fazer um menos um menuzinho tal e aí coloquei esse suíte aqui ou seja o suíte vai ficar vai começar o programa você vai imprimir isso aqui entrar no suíte vai esperar você escolher alguma coisa aqui caso de x0 ele vai ser possível sair desse while porque aí ele vai trocar de true que é um para zero que é falsa né e bom enquanto eu não entrar na opção zero ele vai entrar em algum case vai para essa função vai terminar o suíte e vai voltar para cá né para o while e vai rodar tudo isso de novo ou seja é um menuzinho de um outro programa que quando eu terminar de fazer o que eu escolhi ele vai voltar para o ponto inicial vamos lá rodar ele rapidinho para gente ver aqui está olha só é selecionar opção cálculo não sei o que não sei o que vou colocar a opção 1 por exemplo 55 eu terminei de fazer o que eu queria tá vendo eu terminou a função que eu escolhi que era cálculo de média geométrica que era a opção 1 ele me mostrou aqui me pediu aqui as duas notas e aí ele veio me falou a média e ele só começou de novo selecionou a essa opção tá até aí tudo bem se a gente já viu no canal nada demais Luciano só tô recaptuando aqui explicando para ninguém nunca a gente não começar perdido já o grande tchan da coisa tá aqui ó é exatamente em cada case desse aqui vocês estão vendo alguma coisa errada aqui eu coloquei case 1 simplesmente tem esse média gel aqui que esses parênteses aqui e um printf da onde que eu tô tirando essa nota final que tá acontecendo aqui como é que isso aqui você quer o que é coisa do C que que é isso isso é uma famosa função famoso método né eu criei essa função no C para poder simplificar encapsular o meu código como assim simplificar não simplificou nada fez foi mais ficar mais complicado se ela tá aqui em cima agora eu tenho que fazer ela aqui em cima tem que escrever esse tanto de coisa que não escrevia antes e papapá calma a ideia é o seguinte a ideia do encapsulamento é um programa pequeno igual o nosso não tem muito porquê teoricamente mas imagina um programa muito grande com vários arquivos que vocês vão ver lá no futuro mas um programa muito grande imagina se toda vez que você quisesse calcular a média de alguma coisa por exemplo um jogo que mexe muito com matemática toda vez que fosse calcular a média se tivesse que 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 escrever tudo isso aqui primeiro você já economizou agora né só vai usar como eu fiz aqui atrás como aqui embaixo né certo segundo você imagina se por acaso existe uma alteração nisso aqui não vai ser mais assim se calcular a média e aí eu tenho se eu não tivesse feito um método eu tirei para procurar meu código em todos os lugares que eu fiz essa essa conta e mudar um a um manualmente aqui não é que eu só não preciso vir mudar nada aqui eu só venho lá no método e mudo né o que eu o que eu fiz uma única vez todo lugar que eu chamei esse método aqui obviamente vai mudar automaticamente então isso quer dizer que o encapsulamento economiza a gente escrever código né ele a facilita a a criação do código e facilita a manutenção do código e de certa forma também a organização uma vez que você precisa que o costume de fazer isso você vai ver o código mais organizado aqui não vai ter aquelas linguições de código enorme entre cada case você tem aqui você poderia fazer aqui simplesmente todos com duas linhas e dentro desse método tá fazendo uma coisa estranhamente complexa tá é com prática código realmente muito grande então né ficando até até mais organizado visualmente e etc e tal bom mas como é que eu faço isso então vamos lá eu criei aqui então vou fechar que vocês verem criei quatro métodos beleza tem aqui média geométrica média aritmética média harmônica e média de recuperação cara sinceramente eu não tô muito preocupado com a parte matemática nem com a utilidade de cada coisa específica disso aqui só quero mostrar a maneira quatro métodos diferentes beleza outra coisa antes a gente começar o int main é um método tá lá nas primeiras aulas que eu dei para vocês aqui eu peguei e falei assim olha por enquanto você vai pôr int main aí tem gente que coloca int main void não vai ter diferença tem que ser assim faz isso aí pronto acontece o que agora eu posso ficar um pouco melhor o C ele pode ter 300 metros para cima aqui variáveis globais e etc e tal ele vai rodar a primeira coisa que ele vai executar vai ser o main aliás a única coisa que ele vai executar vai ser o main ele só vai executar qualquer operagem de código caso ele seja chamado dentro do main então aqui dentro do main eu tenho lá esse método sendo chamado aí sim ele vai subir lá executar esse método main beleza então é o que acontece é independentemente da hora que você pôr no começo ou no final não vai mudar nada porque ele vai rodar o main primeiro aí sim dentro do main ele vem rodando linha por linha como eu expliquei lá mesmo tá mas na hora de compilar ele verifica linha por linha assim de tudo só que ele começa a execução daqui desse método por isso que esse método sempre tem que chamar main minúsculo assim bonitinho coisa e tal bom isso explicado vamos lá eu não vou deixar o meio mais aberto você já sabe o que que é o que por enquanto né o case um aqui eu chamei o método e tal e tal e beleza essa variável aqui Luciano essa variável é uma variável global tá toda com todas elas aqui eu declarei ela fora do main normalmente eu declarava ela sempre assim né começava int man e declarava as coisas não era eu não fiz assim dessa vez eu declarei fora do main vocês perceberam tá aqui embaixo do include tá logo eu passo para variável explicamento do primeiro mas só para você saber de onde tá vindo essa variável aqui beleza não só nota final como agora dentro do nosso método a todas as variáveis aqui tá vendo nota 1 nota 2 nota final tá então vamos lá o método basicamente é a mesma coisa que o main só que eu não usei int eu usei float tá em vez de chamar main agora eu posso escolher um nome que eu quiser você beleza sem espaços sem caracteres especiais um nome de variável qualquer e aqui eu ponho os dois parênteses por enquanto eu vou deixar sem nada dentro também e também não vou explicar para vocês o que que é isso ainda tá beleza vamos lá e já já eu passo para explicar o que que é float que que eu posso pôr aqui dentro e tudo mais eu printf pede notas kf recebe nota duas vezes aqui peguei nota final fiz um são meus dois por dois e pronto return nota final retrame nota final que 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 é isso vocês lembram que no final do nosso código que eu sempre tinha um return return zero você lembrou disso né normalmente pessoal coloca isso aqui no in no 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 não sei por causa do seguinte só para falar só para o sistema seu entender que o programa acabou tá acabou por quê olha só aqui eu tenho um int o meu método é do tipo inteiro então quer dizer que se ele é int ele vai retornar alguma coisa para algum lugar ele está retornando um zero um falso ou seja um fim ele retornou algo esse algo tem seu tipo que eu declarei int aqui beleza bom aqui já tem outra coisa como todos os meus as minhas variáveis que estou usando são floats e então quer dizer que a nota final pode ser um float pode ser um número quebradinho lá da sua nota eu vou fazer um return dele né então tem que ter o tipo float que é o tipo da variável que eu tô usando tá mas beleza entendi a você vai usar int ou float ou char ou void ou bool ou sei lá o que eu sei lá o que aqui de acordo com o tipo de coisa que vai retornar tá Luciano você fez a conta aqui dentro coisa que a gente já cansou de fazer beleza Luciano mas tá retornando o que para onde de que de quem é o seguinte quando nós viemos aqui no case 1 ele chama esse método aqui aí nessa hora você vem aqui e começa executar aqui de novo né e tal quando deixa aqui no retorno ele quer dizer o que ele pegou essa variável nota final e devolveu aqui ó como se ele viesse falasse assim ó aqui ó toma aqui a nota final a variável que eu escolhi que eu que eu mandei fazer o certo certo agora eu posso vir aqui falar printf a nota final é imprimir ela ou seja o método calculou a minha nota final e pegou esse valor e devolveu para o programa aqui tá é mais ou menos isso que quer dizer entendeu olha aqui embaixo idêntico 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 aqui mudou somente a média de calcular o meio de você já assistiu o vídeo de operações matemáticas avançadas que eu fiz dessa série tá explicando que esse povo aqui e outras coisas a mais mas enfim a mesma coisa dois print dois scan um cálculo dois pílios escã um cálculo tá é e reter nota final então esses dois métodos aqui eu fiz eles idênticos para vocês verem né que aqui também foi idêntico tá vendo então ele chama o método o método executou o que o método fez o retorne de uma variável qual variável nota final tá é alternativamente e eu poderia fazer o seguinte em vez de fazer assim eu poderia fazer assim ó printf e a nota eu tô falando de novo que eu vou deixar comentar para vocês tá pessoal é o percente f é assim que a gente faz não é e eu poderia fazer assim ó média arit entenderam por que que eu posso fazer isso deixa eu comentar o resto aqui para você para a gente ver aqui aqui e aqui aqui que poderia fazer isso ó digite a a primeira média 56 opa eu digitei alguma coisa errada e digitei algo errado aonde assim digitei sim a gente tem sim aqui não é e comercial é percente animal a opção dois então a nota é 56 e ala nota final é 5.47 tá lá 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 então peraí Luciano é você quer dizer então que em vez de eu imprimir assim ó né usar essa variável que era global eu nem preciso usar variável mais eu nem preciso fazer chamar o método quebrar uma linha fazer um print não cara é esse é o legal legal do método se o método me retorna a nota final se o método me retorna um float eu tô imprimindo o retorno do método sacou o negócio cara esse aqui que é o legal de usar um método dentro de um programa de um de uma né de um enfim de um programa você encurtou em vez de ter duas linhas aqui só vai ter uma só você entendeu e se eu tiver usando por exemplo isso aqui em 300 lugar diferente no meu código eu não preciso ir lá procurar os 300 lugares para modificar só vem modifica aqui em cima tá pronto a modificar tudo modificado por exemplo se eu vier aqui ó vou comentar essa linha aqui falar assim ó nota final é igual a um e ponto e vírgula e rodar então independentemente do que eu pôr aqui ela tá vendo final é igual a 1 eu citei ali como um e fim de conversa então tudo que eu modificar fica mais fácil e entenderam bom beleza mas existem outras maneiras de se tratar método em si a outra maneira é essas duas aqui tá é para baixo tem várias maneiras diferentes mas eu não posso não consigo mostrar todas eu posso comentar vou comentar todas para vocês a outra maneira é o seguinte vejam bem aqui eu não coloquei nada dentro do do parênteses certo quando você não põe nada dentro ele assume void void quer dizer vazio nada tá vou rodar vocês verem que não vai mudar nada ó ou todo mesmo jeito né então o que que é isso aqui é um parâmetro que o método recebe que o método precisa receber para poder funcionar por exemplo o nome a gente põe o void no bem porque ele é um método que ele vai começar o programa e ele não tem que receber nada para funcionar tem que rodar e pronto mas também se pode deixar vazio aqui embaixo aqui em salários vamos começar aqui no médio harmônica mesma coisinha quase eu peguei a nota 1 a nota 2 fiz um cambalacho de matemática que eu precisava fazer seja lá como for e coloquei nota final eu já vou já imprimir aqui dentro a nota final tá é deixa eu só ver qual coisa é já imprimir aqui dentro só para só para agilizar só para diferenciar também no de baixo tá só para ficar diferente de baixo é não tem nenhum motivo especial para ter feito isso aqui esse print aqui não beleza mas se eu não pedi a nota 1 e 2 aqui como eu fiz em cima aqui em cima pedi a nota 1 pedi a nota 2 né então elas estão aqui aqui porque eu recebi no escala F para trabalhar como é que eu vou receber a nota 1 e 2 aqui dentro cara exatamente aqui ó eu falei para o método que esse método para ele funcionar tem que receber dois parâmetros ele tem que receber duas notas né tá enquanto ele recebeu nota ó note preste atenção esse nota 1 e 2 é minúsculo esse nota 1 e nota 2 aqui são maiúsculos são variáveis diferentes são variáveis diferentes e são variáveis diferentes vocês entenderam o C é sensitive case então se tá maiúsculo minúsculo diferencia a variável sim tá então isso aqui eu poderia colocar qualquer outro nome que eu quisesse e outra coisa notem ele foi declarado aqui dentro float nota 1 então essa variável aqui é nova tá eu vou receber elas aqui quando eu chamar o método já vou mostrar como é que chama ele então vou receber elas aqui e daqui o método sabe que eu vou trabalhar com elas aqui embaixo para fazer nota final beleza e já imprimi aqui mesmo porque eu quis vamos lá como que eu chamo método então quando o parênteses ele tem parâmetro você vejam que aqui eu só chamei ele nada no parênteses eu escrevi o nome dele parênteses abre e fecha ponto e vírgula se eu não pôr o parênteses abre e fecha não funciona tá eu tenho que pôr o parênteses abre e fecha mesmo que vazio aqui embaixo dentro do parênteses eu coloquei os dois parâmetros que ele quer os dois flores que ele manda aqui eu falei que são flores tá então se eu eu meter um índio aqui vai dar pau se eu meter um char aqui vai dar pau então ele recebe os parâmetros parâmetros que ele precisa receber beleza então seja eu perguntei aqui a nota 1 e nota 2 ou eu peguei se eu for um programa muito grande eu peguei de outro lugar peguei essa variável de outro canto peguei essa variável de outro método peguei essa variável de outro sei lá beleza não tem problema eu vou dar uma sugestão de exercícios no final também para vocês fazerem que é bem legal sobre isso aqui então peguei essas variáveis chamei o método mas dessa fez com os parâmetros dentro dele olha só então foi passado pro método esses parâmetros aqui através da chamada dele entenderam então quando eu chamo um método eu já ponho o parâmetro aqui esse método não retorna nada não é luciano não ele só imprime aqui dentro por isso que ele é um void ele é um método que não tem retorno ele é um método que o retorno é void que o retorno é vazio então já não tenho mais um método float eu tenho método void beleza então tá bom vamos lá e o último aqui eu uma mescla tá o 4 fez uma mescla desse 1 e 2 aqui ou do perdão do 1 e 3 ou do 2 e 3 com 1 e 2 é igual uma mescla do 3 com 1 como assim eu preciso de passar um parâmetro no caso são 3 parâmetros agora tá 3 print fs 3 3 variáveis passei as três variáveis para cá como parâmetro para esse método chamei ele beleza e aí aqui dentro do método eu só faço a conta tá e retorno a variável assim como a gente faz o primeiro que não permite tornar variável não foi aqui nele eu retornei só fiz a conta e retornei variável mais nada e aqui eu imprimi a variável do mesmo jeitinho que eu fiz num aqui ó tá então a diferença do 1 para o 4 por exemplo é que eu tenho que passar parâmetros para os métodos então perguntei aqui fora e quando eu passo o parâmetro eu vou receber né um retorno lá do da nota final só que um detalhe eu não falei isso até agora de propósito na verdade aqui eu não tô aproveitando o retorno do método tá porque essa variável como ela é global como ela é de todo o programa já vou falar sobre aqui a pouco fora se o retorno ela já setou aqui ela já atribuiu um valor a essa variável então quando eu imprimo ela eu simplesmente tô imprimindo a variável global o sistema que o valor foi setado lá em cima aqui eu não estou aproveitando o retorno do método aqui sim eu aproveito o retorno do método tá então existe uma diferença entre fazer isso e fazer isso se essa variável for local a vocês logo vão entender logo vai ficar isso mais uma vez repetindo se a variável for local isso aqui não vai conseguir funcionar isso aqui vai dar pau então tem que ser assim tá tem que ser feito dessa maneira para aproveitar o retorno do método aqui e aqui nós não estamos aproveitando o retorno do método bom beleza acho que entendi aqui eu passo o valor e não tem um retorno e também não preciso preocupar porque vai ser o método vai imprimir aqui eu passo o valor mas é que eu tenho que preocupar em imprimir que o método não imprime ele faz um retorno eu não tô aproveitando o retorno aqui eu tô aproveitando a variável global aqui eu tenho aproveitando o retorno aqui eu tô aproveitando o retorno e a variável global aí o método não me exige nada de entrada beleza não exige nenhum parâmetro de entrada beleza até aqui tá beleza agora vamos primeiro fazer sugestão do exercício isso aqui ó a printf e scanf vocês podem tentar fazer um método tá que em vez de por exemplo aqui eu preciso a da média harmônica passar as duas variáveis não é eu poderia fazer assim ó é método receber receber nota a pode ser assim eu dou um ponto e vírgula aqui certo e esse método receber nota que eu vou criar ali ele vai ser o que ele vai fazer aqui ó certo e aí ele retorna isso aqui ou seja a a partir de agora eu tive que escrever aqui ó recebe duas vezes aqui eu tive que receber recebe três vezes aqui vocês estão vendo isso aqui beleza só que eu vou ter um problema será que eu posso retornar duas variáveis não sei vocês descobrirem aí mas se eu não puder eu faço aqui então um retorno sei lá nota um ou sei lá o que eu quiser tá é quando eu chamar esse método aqui eu fui e faço assim ó são duas variáveis não são então eu posso fazer assim ó nota um né recebe o retorno ou receber nota porque eu só vai pedir uma vez e depois eu não sei um nota dois recebe o mesmo metro de novo porque vai fazer eu quero que ele faça a mesma coisa mesmo tá e aí eu posso chamar o método e se eu sou assim ou será Luciano que eu posso opa e mexer acho que apaguei demais ou será que eu poderia fazer assim a a vírgula Receber Receber Será que eu poderia fazer assim Será que eu poderia fazer assim também Chamar o método aqui dentro Porque aí ele já Eu chamo o método com outro método Porque aí ele já Já me faz o que Eu já chamo o método para calcular a nota Chamando o método para receber a nota Será que eu poderia fazer isso Bom, eu vou deixar a carga de vocês descobrirem aí Vocês vão começar a aprender as maravilhas Do encapsulamento de C Esse código aqui Do main, do switch Vai ficar metade do tamanho dele Ou menos, ou muito menos Será que eu poderia fazer um método Para chamar esse menu aqui E aí diminuir esse tamanho Colocar esse método lá no outro canto Então, exercício para vocês praticarem Se vocês quiserem, beleza Bom, agora vamos passar a brincar para o variáveis Variáveis globais Variáveis locais O que é isso O que eu estou falando O que eu estou querendo dizer E etc e tal Bom, é o seguinte Acontece o que, Luciano? Acontece que as variáveis Elas têm um escopo Os métodos Eles têm um escopo Por exemplo O escopo desse método aqui O escopo é onde ele atua Onde ele manda O que ele toca O que ele pode fazer É aqui dentro Desse negocinho aqui Desse trenzinho que está selecionado de azul agora Ou seja Dos colchetes Todo método Trabalha com o escopo Dentro somente dele Tá? Então, por exemplo Se eu vier aqui Dentro desse MediLitmédio Criar aqui uma variável Int Test De Opa De Escopo E colocar aqui Igual a 500 Ponto e vírgula E pedir Para imprimir Aquilo lá Bem aqui no main Ó Então, por exemplo Printf Opa Ixi, cara O que foi que eu fiz aqui? Printf Teste De Escopo Né? Aí eu vou e ponho aqui um percent I Porque é um int Vírgula Teste De Escopo Eu vou até copiar aqui Para não falar nem que foi que eu escrevi errado Não, foi não Tá certo já Tá vendo? Então, tá bom Eu disse para vocês Essa variável está declarada dentro do método O escopo desse método É entre esses colchetes E essa variável aqui Foi declarada aqui dentro Será que eu posso imprimir ela dentro do outro método aqui? Não Ele já me deu um erro Eu vou mostrar o erro para vocês Olha só Função Escopo Main Ponto C Erro Teste Escopo Não declarada Como que a variável não foi declarada, Luciano? Como que ela não foi declarada? Eu declarei ela aqui Declarou Neste escopo Se eu vier aqui Opa E pedir para imprimir ela aqui dentro Será que ele vai deixar? E agora Deixa eu comentar aqui Que eu sei que aqui já vai dar erro Será que ela vai deixar? Vai Está vendo lá? Teste de escopo 500 Já deu certo Beleza? Então o que acontece? Acontece Que a variável Ela tem um escopo para trabalhar Ela tem um lugar Para ela existir Para ela ser Para ela pertencer Blá 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 Se eu declarar a variável aqui Eu só posso Usá-la Acessá-la Aqui dentro Tá? Se eu declarei a variável aqui dentro Desse while Tá vendo aqui? Até onde ele começa e onde ele termina Ela só pode ser usada aqui dentro Agora Se eu declarei a variável fora de tudo Ela é uma variável global Então ela pode ser usada em qualquer lugar Então ela pode ser usada em qualquer lugar Por isso que eu disse que aqui eu não estava usando o benefício do return do método Eu estava usando a variável global Porque como ela é global Eu usei ela aqui Eu modifiquei ela aqui Daí eu posso usar ela aqui e imprimir ela aqui E eu também posso modificar aqui se eu quiser Não tem problema Para teste Eu deixei aqui Essa mesma declaração Essa mesma linha de código Aqui dentro Por exemplo Tá vendo? Nota 1, nota 2, nota rec, nota final Igualzinho Eu vou rodar aqui Ele não vai deixar Porque dentro daqui A nota 1 não foi declarado Não existe declaração dessa nota 1 Nesse escopo aqui E nem global E se eu vier aqui por exemplo E comentar E compilar de novo Vai passar para outra variável Se eu vier aqui e comentar Eu vou até comentar de baixo logo de uma vez Porque vai dar pó também E esse return também Porque tem variável Agora eu vou fazer E ele vai passar para o próximo lugar Ou seja Ele vai cruzar o código todinho Onde essas variáveis estiverem sendo usadas E não declaradas Tá? Beleza Mais um teste Se vocês quiserem Eu não vou fazer Porque vai dar o mesmo erro É a mesma filosofia De tentar Usar elas aqui dentro Aqui eu declarei No método main inteiro E aqui eu declararia Somente para while Pior ainda, né? Pior ainda Porque o escopo do main É isso aqui tudo O escopo do while É isso aqui E o escopo do switch Não é menor ainda Eu poderia Se eu quisesse declarar Dentro do switch Bom, do switch É um caso especial Mas Cada vez mais Estou fechando o escopo Estou fechando a área De atuação dela Certo? Isso quer dizer então Você tem que declarar Variável Do tipo certo Já sabemos isso No local certo Beleza? E mais uma coisa Mais um detalhe Eu vou usar aqui Por exemplo Que esse aqui é o mais perfeito Float Nota Final Igual a zero Ponto e vírgula Início Beleza? Olha só isso aqui Vamos pensar Então esse nota final aqui Eu declarei ele aqui E declarei ele aqui O que vai acontecer então? Nada Ele vai compilar Por que ele vai compilar? Porque esse nota final aqui Por mais que seja o mesmo nome de variável Ela é de escopo local Desse método Então posso criar Uma variável local Que tem o mesmo nome Da variável global Só que tem um problema Elas são diferentes Essa aqui só existe aqui dentro Tá? E essa aqui Existe no programa inteiro E ela tem valores Elas tem valores diferentes Você quer ver? Eu vou fazer um aqui Vou pôr média 5 Média 5 A nota é 100 Como assim é 100, cara? A média de 5 com 5 vai dar 5? Porque eu falei que é a 100 aqui E aqui eu não aproveitei o return dela Eu aproveitei pra imprimir ela global E o valor que tá com a nota Com a média que eu calculei Tá local Entenderam? Então o que acontece é Eu tenho que saber como tratar as variáveis Pra saber aonde declarar Aonde usar Aonde não usar Como declarar E qual a diferença das declaradas Mesmo que tenha o mesmo nome Embora nem mesmo convenha usar o mesmo nome Pode existir casos que tenha o mesmo nome Por exemplo Um programa que tenha muito for Provavelmente não Eu pelo menos costumo usar o i Pra todos os for O i de um for É diferente do i do outro for Porque normalmente eu declaro Dentro assim For int i igual a zero Quer dizer que aquele int Só serve pra aquele for Eu declarei dentro daquele for Certo? Entenderam? Coisas que eu deixei passar assim É porque eu achava que era melhor explicar Desse jeito, tá galera? Então, por exemplo Aquele for Que eu fazia assim Int Igual a zero Enquanto o i For menor Maior que Opa I maior que 5 Né? I mais mais Esse int I aqui Opa Int I Esse i aqui Só serve pra dentro desse for Que eu declarei aqui dentro Era uma variável local Desse método Desse for Desse laço Beleza? Então, bom Vamos lá Eu vou deixar a tecida também Comentado pra vocês aqui Pra vocês brincarem Certo? Agora tem um detalhe Aqui Eu posso fazer Essa mesma brincadeira Aqui, ó Que se eu fizer Eu declarei aqui dentro Quando eu declarei aqui em cima Eu mandei imprimir Lá, né? Que eu imprimi aqui, ó Deu errado, né? Ele imprimiu esse trem aqui Em vez de imprimir a nota, né? Mas eu falei pra vocês Eu não mostrei Que ele calculou corretamente Só que ele calculou dentro Dessa variável aqui E retornou ela, tá? Aqui é a mesma coisa Os métodos são idênticos, né? Então eu vou rodar lá Método 2 Digite a primeira nota 5 Segunda nota 5 A média é 5 Por que que aconteceu isso? Por que que aqui dentro Eu consigo criar uma variável local Eu consigo pôr o valor dela aqui E eu consigo imprimir corretamente Porque aqui Eu aproveitei o return do método Olha só Se eu deixar essa linha aqui Se eu deixar essa linha aqui imprimir Vocês vão ver que vai imprimir 100 E depois vai imprimir o certo Que é o retorno do método Porque o método retornou um valor float lá qualquer Né? O valor float que ele calculou Certo? Vou deixar comentado também Pra vocês brincarem aqui Beleza? Então, recapitulando Quando eu declarei o for aqui em cima Ele não funcionou Porque era uma variável local desse método E o que eu imprimi aqui embaixo Foi uma variável global do programa Certo? Quando eu coloquei o float aqui Nesse método Funcionou mesmo sendo uma variável local do programa Por que aqui Eu não imprimi nada Nenhuma variável de método De nada Aqui eu imprimi Eu imprimi o retorno do método E não uma variável global Entenderam? Então, bom Hoje nós vimos aí Nossos métodos, né? Nós vimos aí Nosso escopo de variável Tá? Eu vou deixar como sem também aqui Porque quando vocês usarem o método Ela vai modificar isso aqui Não tem problema algum Tá? Por exemplo Agora que não tem variável Se eu rodar ali, ó E pedir um Pôr 5 e 5 Ele vai modificar a variável, né? Depois da criação Eu espero que vocês tenham entendido isso aí Entendido isso aí Eu espero que vocês façam um exercício ali Sobre Tentar Chamar Tentar criar um método disso aqui Né? E chamar um método aqui dentro Ou chamar um método fora É uma coisa super legal de se fazer De se praticar Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho de notificação Não se esqueça de deixar o like Ou dislike E se quiser um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar nossas redes sociais E também o nosso site Onde temos todos os conteúdos disponíveis Para download em PDF E se quiser baixar os vídeos Temos todos eles disponíveis no Library Até a próxima, galerinha!